Nós estamos aqui hoje, 25 de julho, inaugurando a Casa Azul, a Casa Pão Singer, de estímulo à agricultura familiar e economia solidária. Estou aqui com um belo maço de alface cultivada assim agrotóxico. Eu espero que essa casa seja algo mais do que uma edificação, seja um ponto de partida para o estímulo concreto ao empreendedor da cidade de Niterói, para que nós possamos ter hortifruti-grangeiro, hortaliças na merenda escolar de Niterói, que nós tenhamos uma produção constante, um incentivo constante aos artesãos de Niterói, tanto na parte artesanato propriamente dito, quanto na parte da agricultura. Que essa casa seja, ou desenhe para nós, um futuro importante para os empreendedores de Niterói.